Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris dos Sinos Trailer. Neste vídeo eu vim apresentar para vocês um trailer fabricado pela Turiscar, modelo Brilhante Sport, ano de 1983. Trailer equipado com todo de encaixe, possui bateria, carregador de bateria. O aquecedor dele está novinho, pessoal, nós que acabamos de instalar nele. Então é um excelente trailer para quem está pensando em curtir a vida, melhorar o trailer com o qual está viajando, enfim. Assistam ele até o final e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dele. Trailer Turiscar Brilhante Sport, cheio de 4,4 metros de comprimento, ano de 1983, com uma acomodação para quatro pessoas. Nós já reformamos este trailer há algum tempo atrás e nós acabamos também de fazer a revisão dele. Então quem pegar ele estará pegando um bom trailer, onde receberá todas as explicações de uso, como a gente sempre faz, por todas as vendas que nós fazemos, pessoal, as pessoas vêm aqui, receberam seu veículo, damos todas as explicações de como usar a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo certinho. Excelente trailer, pessoal, modelo compacto, um eixo. E agora então vamos conhecer o interior dele. Então, logo ao lado da porta de entrada temos o primeiro dinete. Esse dinete ele transforma em uma cama de casal, ou pode ser usado então como mesa para quatro pessoas. Triller equipado com cozinha, um fogão cooktop, duas bocas, torneira, monocomando, micro-ondas, clara-bó aqui na cozinha com tela mosquiteiro, um refrigerador Electrolux, ar-condicionado de parede, mais armários aéreos aqui. Então o trailer também está equipado com mais um dinete. Nesse caso aqui eu deixei ele montado como cama, para vocês verificarem como fica a opção dela em cama montada. Nesse trailer existe então um suporte diferente para cama, então fica disponível o tampão dessa mesa aqui, que ela tem um perfil. E esse perfil aqui ele encaixa essa mesa aqui fora. Então é super prático, porque tem uma mesa quando você está acampando que você pode usar aqui fora. Então o trailer acomoda quatro pessoas em excelente estado de conservação, pessoal. Como eu comentei há algum tempo atrás, já reformamos ele, agora fizemos a revisão dele. Então o trailer diz que ele está prontinho para viajar. E ainda temos aqui o banheiro, então com vaso sanitário fixo, vácuo magique da Taffer, torneira, na verdade torneira é monocomando, e o chuveiro então com registro de água quente e fria, ducha, aquecedor de passagem da Rinae, temos um armário aqui também, tem clara boia, treira em um excelente tamanho para viajar com a família, acampar, curtir, criar as memórias afetivas com os filhos, com todo o conforto necessário para acampar. Se você ficou interessado, pode entrar em contato conosco nos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem este vídeo e deixem seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho